Um dos assuntos mais debatidos hoje foi uma decisão do STF. Que decisão foi essa? O STF, como já é de publicidade nacional, derrubou a prisão em segunda instância. E este ponto movimenta bastante a política porque um dos beneficiados com esta decisão é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então o efeito não está restrito apenas ao Partido dos Trabalhadores, mas a política de uma forma geral, já pela expressividade da liderança que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem. O governador Wellington comentou o assunto, o prefeito Firmino Filho e também o presidente nacional do PTB, que esteve hoje aqui na capital, Roberto Jefferson. Cada um olhando por um lado, dando uma opinião, avaliando de uma forma. Vamos conferir. Ela favorece aos mais poderosos e aos mais ricos. O pobre vai continuar sendo preso com uma prisão preventiva e condenado rapidamente. Quem pode adiar os processos levará 10, 20 anos para ver cumprido uma decisão de sentença. Então foi uma decisão que, de novo, põe o pobre na cadeia e bota o rico solto. O Supremo votou, é importante que se possa, portanto, cumprir. A democracia funciona assim, com o fortalecimento das instituições, com o fortalecimento das regras e o Supremo tem esse papel importante de olhar pela boa interpretação da Constituição. E ele fez o papel dele, enfim. A decisão de ontem é muito importante para o Brasil. Ela é importante para mim, é importante para você, para cada brasileiro. Há um fundamento na nossa Constituição que é moderno do ponto de vista humano e da democracia. O princípio da presunção da inocência. Todo brasileiro e brasileira é inocente até uma prova em contrário. E ninguém, por isto, pode ser condenado enquanto um julgamento de um processo não se concluir, enquanto ele não se concluir. Os casos que geram risco, perigo, a própria lei já prevê. Quando alguém ameaça o outro de matar, quando alguém é um narcotraficante, a própria lei já encontra o amparo para tratar de casos como esse. Mas, no geral, esta é a regra. E é alentador, é animador ver que pelo menos uma maioria, mesmo que apertada, do Supremo, mesmo que por voto de Minerva quase, mais seis votos a cinco, afirmar aquilo que é a vontade do povo brasileiro a partir do Congresso Nacional Constituinte em 1988.